Estamos no segundo bloco, o doutor Guilherme falando de mastopexia, uma cirurgia hoje que está bem na moda, vamos falar. Doutor, eu deixei a última pergunta no primeiro bloco falando da gestação, a pessoa fez a gestação e aí depois da mastopexia. E qual é a idade em torno que a gente começa a poder fazer esse procedimento cirúrgico? Então, Rodrigo, depois dos 35 anos, geralmente após as gestações, ocorre a substituição gordurosa da mama, onde a glândula, que é um tecido firme, é substituída por um tecido mais amolecido, que é gorduroso. Por isso que a mama cai, que ela é pitosa. Então é nesse momento que está indicado a mastopexia. Entendi. Doutor, a gestação que tem da paciente, ela interfere muito no pós-operatório, em tudo? Como que funciona quando a pessoa está em gestação, acaba e quer fazer a mastopexia ou até antes? Não, então vamos lá. O arcabouço da glândula mamária, ele se faz de uma forma regular em que os ductos vão em direção ao mamilo, ao bico da mama. Com a cirurgia de mastopexia, dependendo do quanto é movimentado desse tecido, ocorre um desarranjo da anatomia glandular. E com isso, sim, ocorre na mastopexia, ocorre a diminuição da lactação. Ou muitas vezes, não ocorre mais lactação, porque dependendo de como for o novo arranjo do formato da mama, os ductos não vão mais migrar, vão drenar para o mamilo. O mamilo. Então é melhor fazer depois, sempre da gestação, porque vai ter também uma idade, que o senhor falou que pode. Isso, isso. É mais comum depois da gestação. Porém, existe a... Casos atípicos. Não, é, os casos atípicos e a forma de que mamas maiores, emagrecimentos, perda de grande volume antes desta idade. Então isso é importante também para a autoestima da mulher. A mama tem uma importância muito grande na autoestima da mulher. Então isso, a indicação, ela é relativa ao paciente que tem necessidade. E dá para fazer os dois procedimentos, mastopexia e o implante? Sim, sim. É muito comum. Hoje em dia é muito comum a colocação da... Ah, doutor, eu quero levantar a mama e que ela fique com uma forma, com um conteúdo mais firme. Então aí sim, indica-se a colocação, porque a glândula, ela é gordurosa, né? E aí, não tão firme. Você coloca uma prótese que fica mais firme. Então pode ser feito no mesmo momento em que é a retirada da pele. E muito comum também, pacientes me pedirem, doutor, o senhor não tira bastante glândula minha? Porque também aí ocorre uma prevenção do câncer mamário, né? Então é muito importante também, a hora que se retira a glândula e coloca-se a prótese. Tudo no mesmo ato cirúrgico. No mesmo ato cirúrgico. Angelina Jolie fez esse procedimento. Olha só. Doutor, há quanto tempo que a paciente alcança o resultado legal para ela, para ela ficar satisfeita? Normalmente o pós-reperatório imediato cicatrizou, bonitinho, o formato fica muito agradável. Aí vai saindo o edema, vai pegando a forma definitiva em que uma pequena, uma leve báscula na mama, ela é bem aceitável, fica mais bonita e mais natural. Isso você vai alcançar em torno de 90, 90 dias após a cirurgia. Lógico, as mulheres gostam de ter a mama exuberante. Depende muito, gostam de ter muito o colo mamário também, né? Que se apresente, né? Exatamente. Com que possa ter uma aparência mais agradável, mais bonita, né? Mais bonita, né? Eu também acho que hoje a gente tem que valorizar e hoje o pessoal tem uma qualidade de vida e a gente busca nessa ficar de bem com o nosso corpo, né, doutor? Ah, é a procura da satisfação da própria autoimagem, né? Então, isso é uma complicação muito, porque ocorre sim, é doença, é patologia sim, essa autodestrição da imagem, né? Então, o cirurgião plástico costuma falar que é o psiquiatra do corpo. Legal. Doutor, obrigado hoje por ter abrilhantado o nosso programa, doutor Guilherme, falar de um assunto bem interessante e gostaria que o senhor deixasse um recado aqui pra nós, pra população de Três Lagoas e região. Bom, nós estamos nesse período de pandemia que é muito... Foi muito chato, muito triste, né? Muita gente perdeu seus entes queridos. Eu queria compartilhar um abraço às pessoas que perderam. Eu perdi a minha mãe. Então, e uma coisa, a Plasticlínica Três Lagoas é um hospital de cirurgia plástica em que as cirurgias são feitas lá, pacientes exclusivos, individualizados, não tem contato com outros pacientes. Então, é uma grande vantagem nesse período. Foi uma grande vantagem nessa época em que nós não paramos os procedimentos cirúrgicos. Muito obrigado. Eu que agradeço e até o próximo programa, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho